O que é o Vasco? O que é o Vasco? O que é o Vasco? 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 Não é esta vez. Grande golo. E a ciência de quem? Só podia ser do grande Alex Hunter. Vamos lá. Para ver se fazemos mais golos. Tu? Graças. Ah, a possesión escondida em uma boa posição. E agora eles têm que voltar. Ou talvez o contra-ataque é uma boa visão. O Peter está fora para eles. Isso é um desafio brilhante. Põe para o meio. Ah, isso é bom defender. Um pouco mais ia para fora do estádio. Há alguns movimentos fortes. Isso bem. Bom passo. Bom passo. Bom passo. Bom passo. Bom passo. Vamos lá David Luiz. Escapeciamentos. Graças. Graças. Daqui. Com caraças. Que tiro. Corneiro vindo para Chelsea. Corneiro swung in. Não foi realmente a ponto de pão. Hunter. Não queria que ele para parar. Ele estava a apontar para ali. Ele entende e eles estão jogando. Jefferson Monteiro. Ele está a apontar para ali. E eles estão a apontar. Jefferson Monteiro. É ótimo defender eles. Estava a apontar. Victor Moses. Hunter. Estava a ver. Estava a ver. Estava. Vamos lá. Ei, ei, ei. Fernandoこちら. Podia ser muito perigoso. A upstairs do The우�ansen tem também to agradecer democracy dessus. Bom passo, bom passo. Ah, caraças. Era um bom passo. Vem, vem tirado. Vamos, vamos. Caraças, pá. Perde sempre a bola, pá. É Alex Hunter. Estou tentando escolher alguém no centro. Alguém tem que fazer isso. Mas eles têm um coro agora. Possivelmente uma chance de acertar o seu lado. Descobre-se do coro. Descobre-se, bem longe do gol. Gosto o look deste ataque. Ele pegou a cabeça, bem, mas sem poder. Bem, para chegar lá primeiro, para encontrar algum espaço. Que atualmente já ainda está no Chelsea, mas pronto. Vamos, mas é para a segunda parte. Vamos então iniciar esta segunda parte. E ver se conseguimos ampliar a vantagem contra este Swansea, que é fraquito. Até lá agora o Renato Sancho, é mais forte. Com o Renato Sancho. Vamos lá, tira a bola. Isso, bem. Vamos, 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 vamos. Ele está muito confiante com o gol aos seus pés. Diego Costa. Diego Costa tem feito, na primeira parte, o que Diego Costa faz. Ele joga muito bem e ganhou-se um gol para colocar a sua equipe em frente. Ele estará feliz por um pouco mais de 45 minutos. O defender tem que ser rápido. O defender tem que ser rápido. Veja o jogador no olho. Alexander Hunter! O que você faz depois de treinamento todos os dias? A situação de longe. A Kassma na cidade está fazendo um jogo. Jogando na bola. O Jogando em mim é melhor. A Kassma em mim é melhor. A Kassma em mim é melhor domenovers. A Kassma em mim é melhor jogar. A Kassma em mim é melhor jogar. Não tem nada. No final do jogo, não tem nada para não. Kyle North... Martin Olsen... Tirem essa bola, rapaz, escamona. Bem, estava a ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso. Vai lá para lá, vai para lá, que é cruz. Vai para lá. Olha o golo. Ai, ai. Como o cara... A sério, o Diego Costa. Por isso é que saís-te do Chelsea, pá. Falhavas assim estes golos. Bem, bem, bora. Bora, bora, já devia estar mais à frente, Hunter. Come on. Vamos lá. Está a baliza. Vamos lá. Após o seu manager, ele vai entrar depois deste match. Após o gol. Pedro. Melhor o golo. E o golo. Oh, o bar ainda está caindo. Boa defesa. Jefferson Montero. Fernando Llorente. Tem um sentimento perigoso para este ataque. Estão bem do seu ponto de vista. Cahill. Caraças. É um descanso de Diego Costa. É uma substituição. É uma substitução interessante também. Em vez de continuar com o caminho que eles estão fazendo, o que temos é manter o movimento. Eu acho que é do manager agora. Então, é só que estou a sair. Muito bom, Chelsea, hoje. O resto é substituído. Hunter. Diego Costa. Agora. Agora. Bola. 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 Está ganhando o jogo. 2-0. Leon, Brito. Eles podem postar algum problema agora. Olha o golo, olha o golo. Olha o golo. Está no movimento todo o tempo e faz muitas dessas intercessões. Stanford Bridge, show your appreciation for today's Man of the Match. Número 19, Diego Custard. Diego Custard é o homem do jogo. Segundo aqui o... Ih, é o poste! Segundo aqui o gajo do estádio. O speaker. Acho que é assim que se chama. Vamos lá, vamos lá. Fim do jogo. Nada mal o 2-0. Podendo não ter marcado, nos fiz uma assistência para o 1º golo. Wow, Alan, esse jogo é apenas... É um jogo, realmente. Porque nós assistimos muito mais de qualidade de trabalho aqui. Não posso tirar o seu olho em mim. Não, tem oportunidades e acaba com isto. Cumpri todos os objetivos. E, ah... Não sempre fazem o jogo, mas eles fizeram. E, ah... Umas fantásticas finalizadas. Bem, deixa eu ver se já subido ao varal. Bônus por golo não marquei nada, mas fiz... Deventar também bônus por assistência, pá. Fiz uma assistência. Tranquilo ali nos titularíssimos. O varal 65. Não é, bote o atributo que é que eu tenho. Já posso pôr também mais um. Pôr o sexto. Ah, faltam-me três pontos de por isso insuficientes. Um lado de pé. Um lado da parte fora do pé. Posso também pôr este. Vamos avançar. Observe que aparecerá uma catecina, mas não apareceu nada. Ok, vamos é... Continuar a avançar na história. Siga. Você ainda está trabalhando com essa coisa? Um grande treinamento amanhã. Você pegar um pouco disso, Daniel. Você não terminou em tempo. Michael. Eu tenho notícias para você, Sonshine. Jim, Catherine. Michael, você está no tempo para o café. Pegue um café. Não sei se eu... O que está acontecendo? Parece que a sua performance na pré-season tour está se tornando uma cabeça, Alex. Não sei se eu estou surpreendido com a forma que você está dominando os jogos. Quem? Bem, eu estou fazendo algumas coisas muito interessantes com os direitos de alguns dos clubes de Europa. Bayern, PSG, Atletico. Oh, e eu só me deixei do jogo com uma pessoa representando... Espera, por isso. Não é mais do que... Los Blancos. Espere. Nós somos Madrid. A mesma coisa. Parece que você fez bastante impressionante nos Estados Unidos, não é? Bem, são primeiros dias, mas eles gostam de conversar sobre você antes da janvão de transferência. Isso é tão grande como é, Alex. Mais cores, mais jogos, mais contratos. Você não está me fazendo? Como você sabe que esses eram meus idosos de idosos de idosos de crescer? Raul, Roberto Carlos, Zidane? Vamos lá. Parece que ele está me dizendo. É uma honra, claro. Mas você é apenas 18 anos, Alex. Você sabe, é um movimento de sonho, eu entendo. Mas a pressão, você pensa sobre isso. Você vai estar lá em seu próprio lugar. E com a equipe dele, você provavelmente não vai ser um iniciante. Vai ter muitas outras chances na sua carreira. Agora, 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 isso é um movimento risco de risco. E os seus fãs... Eles não vão esquecer. Não por algo assim. Eu sei, pai. Mas isso pode ser meu um golpe. Olha o que aconteceu com pai. Oi. Não pense assim. Você não é Harold. Olha, eu sei que há muito tempo para fazer. Mas temos que ir mais rápido. ou seja, eles podem ir mais para o outro lado. Bem, se ele tem o Michael's approval e é o que você realmente quer, então... O que o seu coração diz? É meu sonho desde que eu era criança, mãe. Mas como eu posso dizer não? O que, o dia vai levar alguns dias para ir embora. Mas, no sentido, eu preciso que você encontre um outro equipamento para os primeiros jogos da temporada. Real Madrid! Real Madrid não é. Desculpa lá, rapaz. Não é. Não é o Real Madrid. Ele vai te enganar. Ele vai te enganar. Não, ele próprio também é enganado. Bem, mais um treino. Ok, então vamos dizer que o Real Madrid vem com uma oferta adequada antes do dia 31 de transição de transferência. Alex, você está seguro de que isso é o que você quer? Se você ficar aqui, podemos continuar o seu desenvolvimento e depois em alguns anos... Mas ele é um dos maiores propostos da Premier League agora. Se isso é sobre o seu contrato atual, Michael e eu já estamos discutindo... Isso não é tudo sobre o dinheiro. Eu diria que vamos ver como isso funciona. Mas se você estiver sincero em continuar, Alex, você precisa de transferência. Por que? Porque você é a pessoa que quer ir embora. Portanto, viram ali? O que é que vem a seguir? É jogo. Mas esse jogo vai ficar para o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, dar o like. Até uma próxima e... Tchau! Tchau!